Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Comigo também está tudo bem, graças a Deus! Amores, há muito tempo atrás, eu fiz uns vídeos no canal e coloquei também na comunidade, coloquei no Instagram, que eu ia responder perguntas de vocês. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo porque assim eu tiro algumas dúvidas de vocês, curiosidade e também consigo divulgar o canal de quem está aqui junto comigo, quem tem canal, quem não tem, não tem como, né? Mas quem tem canal a gente consegue divulgar e é sempre bom ter alguém divulgando o nosso conteúdo, não é mesmo, meus amores? Então a Isabela, que vocês sabem que é ela que edita aqui os vídeos pra mim, ela vai deixar, tentar deixar o nome do canal, quem tem canal, quem não tem, não tem como. O Instagram eu acho que não dá pra deixar, mas ela vai deixando o nome passando aqui, tá bom? Vai lá também no canal dessas pessoas, seguem eles, deixa seu like, tá bom? E vocês que chegou no nosso cantinho agora, vem fazer parte da nossa família, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no nosso canal, pra vir fazer parte, pra vir comentar. Amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, aqui nos comentários desse mesmo vídeo, deixa mais perguntas aí, que aí eu faço um vídeo mais pra frente, respondendo vocês também e divulgando o canal de vocês, tá bom, meus amores? Agora vamos para as perguntas, ó, como vocês sabem, eu sempre anoto tudo, aqui é um caderno que a Isabela usa, ó, pra desenhar, aqui é o caderninho dela, né? E eu sempre anoto porque eu não tenho câmera, gente, pra gravar meus vídeos, então a gente grava no celular. Então tá aí gravando e eu anoto aqui nessa folhinha e vou respondendo vocês, tá bom, meus amores? E bora lá pra mais um vídeo respondendo as perguntinhas de vocês. A Maria Eduarda perguntou, qual loja eu compro a cama para as crianças? Gente, vocês viram aí os vídeos atrás, nós montamos o quarto das crianças e eu compro a cama pra minhas crianças, comprei a cama, comprei a mesinha, tô gravando aqui no quarto da Isabela, o kit da cama dela também com os travesseirinhos, eu comprei tudo na loja Coronelzinho, essa loja fica em Sertãozinho, gente, uma loja grande, mas eles vendem pelo site, eles também têm o Instagram da loja, vai lá, se você tem Instagram, você gostou, é coisa pra bebê, tem muita coisa pra criança pequena, bebezinho, roupa, pra mãe que tá gestante, a loja tem muita coisa lá, mas também tem cama pra criança maior, tem cama de adulto, tem guarda-roupa, tem cômoda, tem kit de berço, tem tudo pra maternidade, pra você que tá gravidinha e não sabe onde fazer, onde comprar o enxoval do seu bebê, vai lá, entra no site ou no Instagram da loja, a Isabela vai deixar passando aqui também pra vocês, entra lá ou entra também pelo site, que lá vocês já vê com os valores, eles, tá bom? É Coronelzinho, fica em Sertãozinho, mas eles mandam pra todo o país, se eu não me engano, eu acho que até 100km de Sertãozinho o frete é grátis, mas aí você vai lá falar com a vendedora, são excelentes, tá? A vendedora que eu indico é a Júlia, gente, é minha irmã, trabalha lá na loja, pode ir lá falar com ela, ela consegue um bom desconto pra vocês da mercadoria que vocês quiserem, tá bom? Vai lá! Ó, então foi essa pergunta da Maria Eduarda, a loja Coronelzinho, não tô ganhando nada pra divulgar a loja, tá? Mas é que eu gostei dos produtos, a minha irmã trabalha lá na loja, então eu tô indicando pra vocês, porque quando é coisa boa, dica boa, a gente passa pra frente, não é verdade, meus amores? E lá é muito bom, o atendimento é excelente, acho que aqui no vídeo que eu fiz da cama do quarto da Isabela, eu mostrei pra vocês, fui servida com caputino delicioso, agora se você prefere café, tem café, tinha biscoitinho também, gente, excelente atendimento, tá bom? Vai lá você também, faz seu orçamento, depois me conta aqui o que vocês achou, tá bom? Ó, agora, dicas da Dani perguntou se eu estou bem adaptada aqui na casa nova. Gente, eu tô, né, adaptei, vocês viram, nós mudamos no final do ano, foi uma correria, tem vídeo aqui no canal mostrando a bagunça da mudança, que não é fácil, você aí que tá mudando de casa, que já mudou, vocês sabem do que eu tô falando, não é fácil, fica aquela bagunça, mas agora as coisas tá entrando em ordem. Tem muita coisa que eu ainda quero mudar, muita coisa que eu quero comprar aqui pro apartamento, né, mas eu tô acostumada, as crianças, eu gosto muito da questão de morar em apartamento, já morei lá em Araxá, não sei se eu comentei aqui com vocês, mas eu gosto, porque, assim, sai pra trabalhar, você não tem perigo de deixar suas crianças em casa, né, você tem uma certa segurança. Também morei no apartamento do Vita, logo que eu cheguei de volta aqui em Sertãozinho, também era bastante seguro, gente, então eu gosto disso, e eu me adaptei, as crianças se adaptaram, nós estamos bem, viu? Obrigada pela pergunta, um super beijo pra você e pro canal da Dicas da Dani, a Colinha, gente, e também pra Maria Eduarda, ó, um super beijo, tá bom? A Fátima Rodrigues perguntou, seu marido trabalha na onde? Gente, ai, vamos lá, né, eu falei com vocês, com o meu esposo, ele, é, uns vídeos de atrás, antes do final, antes de eu mudar pra cá, foi até o motivo que a gente decidiu vir pra um apartamento, né, ele começou a trabalhar fora, viajando, ele já tinha ido, antes de eu postar aquele vídeo, ele já tinha ido pra São Paulo fazer um serviço lá, e aí ele foi de novo, mais longe, né, e aí nós decidimos mudar por causa da segurança, tem vídeo no canal, gente, eu não vou ficar aqui, senão o vídeo vai ficar, ó, enorme, vocês vão ficar enjoado, mas aí, nós estamos morando aqui, faz dois meses, meu marido foi dispensado, acabou o serviço na obra, e por enquanto ele tá em casa, tá desempregado, tá parado, por consequência disso, eu tava só em casa com as crianças, só gravando pro canal, né, é, que já é uma correria, vocês que tem canal aí, vocês sabem, parece que é fácil, mas não é, você tem que gerar conteúdo todo dia pro canal e pro Instagram, inclusive, quem não me segue no meu Instagram, vai lá me seguir, vai tá passando por aqui pra vocês, mas a gente tem que sempre tá gerando conteúdo pro canal, pro Instagram, e é aquela correria, responder, quem tem canal, eu faço questão de ir lá no canal da pessoa, responder também, assistir os vídeos, e às vezes a gente tem bastante inscrito, isso é maravilhoso, né, ter bastante inscrito, mas você tem os inscritos, só que você, quem tem canal, você vai lá retribuir, não custa a gente trocar amizades, não é verdade? Eu amo trocar amizade com vocês que tem os canais, com quem não tem também, eu vou lá, respondo, e aí o aluno ficou novamente desempregado, nós estamos ainda nessa pandemia, não é? Aí o que aconteceu? Eu fui, peguei, surgiu a oportunidade, graças a Deus, de eu pegar umas aulas, e eu tô nessa luta, tô pegando umas aulas, vocês viram que eu tô bem ausente aqui no canal, tô respondendo a vocês, conforme vai dando, né, os comentários, mas é por conta disso, gente, aí ele ficou desempregado, e eu comecei a dar aula, graças a Deus, né, que apareciam umas aulas pra mim dar, porque a gente não tem renda, não somos ricos, nós somos de famílias humildes, pobres, né, e a gente tem que trabalhar, se a gente vai comer, a gente tem que trabalhar, porque senão não come, como você compra comida sem dinheiro? Como que você compra comida sem ter uma renda? Entendeu? E aí vocês vão perguntar, mas você não trabalha no YouTube? Eu trabalho, eu, a Isabela, a gente trabalha muito aqui no YouTube, porém, eu ainda não recebi nada em dinheiro, não peguei nenhum dinheiro na minha mão, com o conteúdo que eu tô colocando aqui no canal, na plataforma do YouTube, então eu tive que ir lá trabalhar, peço até desculpa pra vocês, amei a pergunta, e peço desculpa pra vocês, porque eu fiquei um pouco, tô um pouco ausente, mas eu não esqueci do canal de ninguém, não esqueci de ninguém que tá aqui, dos meus amigos, e vou respondendo conforme vai dando, gente, realmente eu precisei, e agora só que aí o Alano entregou o currículo, né, aquela vida de novo, faz currículo, envia, faz entrevista, nós estamos com fé em Deus, que o Senhor vai tomar os caminhos, e logo ele vai tá trabalhando novamente, mas por enquanto ele ficou desempregado, e nós estamos nessa correria, tá bom, meus amores? Mas no ponto, gente, assim, é ruim ele tá desempregado, mas no ponto que eu vou falar pra vocês, ai, estamos pedindo a Deus pra ele arrumar um serviço aqui na cidade, né, ou aqui perto, pra que, é muito ruim ficar viajando, é perigoso, a gente fica preocupada, é claro que se aparecer serviço só pra viajar, ele vai voltar a viajar, porque não tem jeito, né? Mas se não, olhem a Deus aí por mim, pela minha família, pra que Deus tome o caminho que ele julgar melhor para nós, tá bom, meus amores? Daqui foi a pergunta da Fátima, um beijo, Fátima! A Cristina perguntou, se o adesivo que eu coloquei na parede, tem um vídeo aqui, gente, lá na parede da minha cozinha, vocês viram a Isabela aplicando o adesivo lá, ela ficou uma gracinha a nossa cozinha, se ela pode colocar na prateleira da geladeira, gente, ó, aí eu já não sei, se a sua prateleira for aquelas com gretinha abertinha, mas antigamente tinha a bandejinha de puxar aberta, não pode. Agora, se a sua bandeja for aquela de acrílico ou de vidro, eu acredito que ele pegue, entendeu? Eu acredito que não tem problema, porque, ó, já faz um tempão que a gente colocou lá na cozinha, tá molhando, vocês sabem, pia, a gente usa pra lavar a louça, eu lavo lá também com a buchinha e o detergente, e tá durando, não descascou, não teve nenhum estrago, tá bom, meus amores? Um beijo, Cristina! O Alex Oficial perguntou, como você conseguiu monetizar o seu canal? Alex, deixa eu te falar, eu consegui, quem não sabe, quem não tem canal, quem tem canal, né, também já deve ter pesquisado, eu tive que fazer, ter mil inscritos, né, e quatro mil horas assistidas, gente. Eu até que, graças a Deus e graças a todos vocês que estão aí assistindo o nosso canal, eu consegui bem rápido, mas só que eu costumo dizer assim, que a plataforma, ela vai te colocando metas, né, então o que a gente faz? A gente ergue a nossa meta mais pra cima, mas eu consegui com quatro mil horas assistidas e mil inscritos, aí eles te mandam a mensagem, e-mail, né, falando que você monetizou, e aí você pode passar, colocar anúncio no seu canal, tá bom? Ou você deixa o YouTube, teve uns vídeos que a gente até deixou o YouTube colocar o anúncio nos nossos vídeos, só que o que aconteceu? Teve um vídeo que, acho que era 25 minutos, ele colocou seis anúncios, que a gente acabou, depois que nós fomos ver, e tiramos um pouco de anúncio. Nós falamos, vamos testar hoje, vamos deixar o YouTube mesmo, colocar os anúncios do jeito que eles quiserem. Mas aí foi seis, gente, eu acho que é muito anúncio pra um vídeo só, entendeu? As pessoas cansam de ver. Nem todo mundo vai querer assistir o anúncio, anúncio, eu não sei que seja de uma marca, de uma empresa, que você vá comprar, ou vá utilizar aquele produto, ou quer ouvir, às vezes coloca uma música, né, no vídeo, você quer ouvir aquela música, mas foi seis. Quando a gente viu, fomos lá e diminuímos os anúncios. Mas se você quiser, depois que tiver monetizado, ele mesmo coloca os anúncios pra você, ou você coloca você mesmo, tá bom? Um beijo, Alex, oficial. A Simone Ludovico Costura. Gente, a Simone Ludovico eu já coloquei aqui na comunidade, mas pode ser que alguém não saiba. É minha prima, gente. Ela fez um canal, ela tem o Instagram dela. Gente, vai lá, dá esse apoio pra minha prima também, tá bom? Ela faz modelagem de costura, ela faz roupas, ela te dá dica. Você que tá iniciando agora, na modelagem, na costura, vai lá no canal da minha prima. Gente, é uma graça. Ela faz cada rios maravilhoso também no Instagram, tá bom? Eu já coloquei aqui na comunidade, não sei se vocês olham a comunidade ou se não, mas eu já indiquei o canal da minha prima pra vocês, tá? A Alex me perguntar, ela é minha prima por parte de pai, tá bom? Perguntou, como está sendo sua rotina atualmente? Então, tá sendo essa loucura, né? Porque eu tô cuidando da casa, cuidando das crianças, trabalhando fora, canal do YouTube, dando aula, planejando aula, planejando rotina, roteiro, não tá sendo fácil. Mas graças a Deus eu tenho a Isabela, que a Isabela é meu braço direito, ela me ajuda, ela me incentiva, gente, faz as coisas aqui em casa, me ajuda com o Isaac. Aí vocês vão perguntar, ah, mas aqui na minha cidade eu não volto às aulas. Mas aqui sim, gente, eu tô indo todo dia pra escola, tá tendo um rodízio de alunos. Todo dia eu tô indo lá, graças a Deus, tô dando a aula. Não tomei a vacina ainda, quando eu for tomar, eu vou gravar, eu tiro foto aqui pra vocês verem. Mas louvado seja Deus, Deus tem me guardado, eu não tenho pegado, né? O vírus, graças a Deus, Deus tem poupado. Mas todo dia eu tô indo dar aula e também dou muita graças a Deus, porque eu tava precisando do serviço nesse momento, né? E Deus tenha preparado. Gente, mas tá uma loucura, mas estamos conseguindo. Devagar, peço até pra vocês terem um pouco de paciência, porque não é fácil, mas estamos dando conta, tá bom? Um beijo, Simone. Mãe de Quatro Benção perguntou, o que eu uso pra lavar os vidros? Gente, vocês já viram lá o vidro da sacada, né? Da janela dos quartos, gente, eu não lavo porque eu não posso. Então, gente, passa só um pano porque eu não posso jogar água porque cai na janela do vizinho de baixo, né? Mas da sacada eu lavo. Eu uso só o detergente neutro quando eu vou lavar. Detergente neutro, a buchinha, vou lavando, vou jogando. Aí eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando a misturinha que eu faço também pra passar quando eu não tô lavando. Eu uso uma misturinha e passo nos vidros. Tem um canal aqui também, tem um vídeo aqui no nosso canal também falando, tá? Como que eu faço a misturinha, mostrando. Vai lá, dá uma olhadinha, meu amor, mas eu uso detergente pra lavar, tá? Mãe de Quatro Benção. Um beijo, meu amor. Michel Ferraz perguntou, estou querendo criar um canal. Que beleza, bora lá. A rotina de gravar é muito puxada? Ah, ele fez três perguntas, então. Eu não acho que seja tão puxado gravar. Só que aí você não pode só gravar e jogar o vídeo na plataforma. Você tem que trabalhar, tem que interagir, tem que ter o Instagram ali junto também. Então, eu fico um pouquinho cansativo se você for gravar, editar, interagir, comentar. Aí você tem sempre um colega que pede, vai lá no meu canal, dá uma olhada nos meus vídeos lá. Aí você vai lá. É uma cortesia que o colega fez com você, uma gentileza. Você vai lá e devolve a gentileza, né? Aí fica um pouquinho puxado. O que te mantém motivada? O que me mantém motivada realmente é porque eu gosto, gente. Porque din-din na conta não tem não, viu? Mas eu gosto de gravar. Vocês lembram quando eu comecei? Eu já comecei por esse motivo, por causa dessa pandemia. Eu estava em casa e eu quis gravar, quis abrir o leque, né? Porque eu estava muito fechada dentro de casa. E eu quis abrir o leque. E foi muito gratificante. Eu sou muito agradecida a Deus por ter o meu canal. Por eu ter todos vocês aqui. Eu sei que eu tenho muito o que aprender. Eu tenho que melhorar a minha dicção. Eu tenho que melhorar várias coisas, gente. Eu sei disso. Mas o prazer que eu tenho de estar aqui gravando pra vocês. Ter vocês, ir lá e comentar. Ter com quem conversar, mesmo estando dentro de casa. É enorme, viu? E eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. E isso é o que me motiva. Estar aqui gravando, conversar, troca de experiência, troca de opinião. É muito bom. Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, né? Aí aqui tem mais umas perguntas. Ah, essa daqui eu lembro que é do Instagram. Por quê? A Sobrime Brindes STZ. Por quê? É uma pergunta da Tuane. E ela tem esse Instagram. Ela não tem canal. E ela que fez as caneca pra mim. Acho que eu já mostrei pra vocês a caneca do Isaac. Que eu fiz pra minha irmã e meu cunhado. Pra Isabela. Pra mim. Fiz pra minha mãe, mas eu não sei se eu mostrei. Eu não lembro. Mas ela faz essa arte maravilhosa. Agora ela tá fazendo camiseta. Faz etiqueta também. Faz um monte de coisa, gente. É maravilhoso o trabalho dela, tá? Sobrime Brindes STZ da Tuane. Vai lá no Instagram dela. Isabela vai deixar passando por aqui pra vocês. Ela perguntou. O que eu faço nas horas vagas? Nas horas que eu tô mais tranquila. Nas horas que eu tô mais tranquila, de lazer, eu fico com as crianças. A gente vai ver um filme, vai ver uma série. Vai jogar alguma coisa. Vai fazer um passeio. Esse tipo de coisa que eu gosto de fazer, gente. É, às vezes, a gente vai todo mundo estudar. Cada um na sua área. Não sei se eu falei pra vocês. A Isabela também tá fazendo a faculdade de pedagogia. Então, eu acabo estudando junto com ela. Ela junto comigo. E o Isaac fica ali junto com a gente também. Porque ainda tem até no aula online pra ele. Ele tá semi-presencial. E é ficar com os meus filhos, gente. Tem coisa melhor? Não tem, né? A vontade que a gente tem é de guardar eles num potinho assim, ó. E não soltar pro mundo, não, né? Porque é muito difícil a gente ver cada coisa por aí. Que não é brincadeira, né? Então, eu aproveito. Sempre aproveitei. Aproveitei minha gravidez. Aproveitei eles bebê. Aproveitei eles criança. Aproveitei agora que estão maior. É maravilhoso. E é isso que eu faço, Tuane. Andréia Faria perguntou. Já terminou a decoração do quarto das crianças? Não. Tem muita coisa que eu quero comprar ainda. Eu quero comprar um espelho grande pro quarto da Isabela. Eu quero comprar a mesinha. Eu não sei se esse quarto aqui cabe. Mas se coubesse, eu também queria comprar uma penteadeira. Mas ela entra a penteadeira. E a mesinha pra ela estudar, ela prefere a mesinha. Então, nós estamos tudo isso planejando. No quarto do Isaac, eu tenho que trocar a cadeira dele. Comprar uma mais ou menos gamer, né? Que é o que ele gosta. Comprar outra mesa pra ele. Então, tem várias coisas que eu ainda quero fazer no quarto deles. E com fé em Deus. Que Deus vai dar força. Vai abençoar. Nós vamos conseguir fazer, tá bom? E essas foram as perguntas. Se você tem mais perguntas. Se você tem interesse que aqui no nosso canal a gente divulgue o seu canal, a sua marca. Deixa a pergunta aqui embaixo. Que depois eu vou gravar outro vídeo. E vou estar divulgando, tá bom? Vou estar falando pros meus amigos aqui. A nossa família aí no seu canal. Se inscrever, tá bom, meus amores? E esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amo fazer esse vídeo. Essa troca. Parece que a gente tá mais perto. Porque vocês estão me perguntando as coisas. Eu tô respondendo aqui. Uma intimidade maior entre nós, não é mesmo? Um super beijo. Eu agradeço pra vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueça de ir lá no meu Instagram. Se inscreve lá também. Comenta lá nas fotinhas, nos rios, tá? E não se esqueça. Chegou aqui agora? Se inscreve. Vem fazer parte da nossa família. Pra que assim o YouTube entenda. Essa plataforma entenda. Que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Indique o nosso canal pra mais pessoas, tá bom, meus amores? Um super beijo. Muito obrigada por não ter nos abandonado. Mesmo com essa ausência que eu tô aí com os vídeos. Mas eu tô muito feliz. Porque eu fui ver e tá todos vocês aí. Não me abandonaram. Muito obrigada, tá bom? E nunca se esqueça. Amigo que é amigo. Se inscreve no canal, hein? Tchau, tchau. 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 Obrigado.